Há uns anos atrás eu fiz aqui no canal 3 vídeos fazendo Retrobrite. E aí galera, voltou a ficar amarelo? Deu certo? Eu vou mostrar alguns videogames como estão hoje que eu fiz Retrobrite naqueles vídeos. E aí, será que valeu a pena? Será que vou continuar fazendo Retrobrite? Vou mudar de esquema? Então eu vou mostrar pra vocês aí como estão os consoles. Muita gente manda mensagem quando vê o vídeo hoje em dia. Tem vídeos que tem 3 anos já no ar falando sobre o Retrobrite. E tem gente aí perguntando, continua amarelo? E aí cara, voltou a amarelar? Tá uma porcaria? Tá bom? Não tá? Valeu a pena? Então eu resolvi fazer esse vídeo e mostrar pra vocês como eles estão agora. E se eu vou continuar fazendo Retrobrite, qual é a da parada? Então vamos lá, vamos nessa. Mas antes, obrigado aí pelos 45 mil inscritos, cara. Muito bacana. Valeu mesmo, canal crescendo aí, ó. Venta em poupa. E continue comentando. Quem não é do canal, se inscreva. E quero falar pra vocês que vai ter sorteio só pra membros do canal, hein. Tem um Famicom aqui, ó. Eita, derrubei uma parada aqui. Olha, gente. Famicom doado aí pelo nosso amigo Arnaldo. Tá aí, ó. O contato dele aí vai estar na descrição. Ele vende Famicom, Super Famicom, 3DO e Jimmy Cliff, Pato Ubanto. Vende um monte de videogames lá. Saturn. Beleza? Então o contato dele aí tem um preço bem bacana. Isso aqui, por esses dias, vai ter sorteio no canal só para membros, hein. Depois vai ter uma outra parada aí que vocês vão ver. Depois que esse for sorteado, eu vou anunciar o outro console que vai pra jogo aí. Vai ter outra parada ainda aí, hein. Então entre como membro aí que ajuda muito o canal aí. Ainda mais agora aí que eu tomei uma pernada com essa história do AliExpress. Né, a parte da renda do canal vinha no AliExpress, mandava um monte de coisa pra mim. E o que ninguém tá comprando, não tão me vendo mais. Beleza, galera? Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa. Vamos, né? Isso aí, galera. Então vamos mostrar aqui pra vocês como estão os consoles que eu fiz Retrobrite nos anos anteriores aí. Bom, vou mostrar pra vocês primeiro o Dreamcast, o estado que ele tá. Vou mostrar pra vocês. Olha aí. Deixa eu tirar a cara da frente pra vocês verem bem. Não liguem não que ele tá meio sujinho, ele tá com poeira. Mas olha aqui, cara, não amarelou não, tá? Não amarelou. Tá muito bacana. Como vocês podem ver. Olha aí. Bem bacana, não amarelou em parte nenhuma. Esse aqui deve ter perto de três anos aí que eu fiz o Retrobrite. O pessoal fala, ah, seis meses volta pior, três meses volta pior. Esse não voltou. Tá aí. Né, eu tinha um azul e um vermelho. O vermelho eu passei. Eu não lembro pra quem. Não sei. Não sei dizer se amarelou o outro, tá? Tem um outro de Dreamcast com leitor aqui que eu peguei depois. Esse tá amarelado. Esse eu não fiz Retrobrite. Né? Mas eu vou dizer pra vocês. Pro trampo que dá isso aqui, se desmontar tudo e tal, vale mais hoje você comprar uma carcaça do Dreamcast que você compra aí no AliExpress baratinho. Cento e poucos reais. Cara, e não amarelo nunca mais. Não corre o risco. Não dá esse trampo todo. Não tem que esperar sol. Né? Olha aí. Mas funcionou. O Dreamcast funcionou. Deu boa. Esse aqui deu boa. Vamos lá. Vamos pro segundo console aí. Beleza? Vamos pro segundo console. Bom. Não sei se foi no mesmo dia. Depois eu vou até olhar. Eu fiz o do PS1. Tá aqui. Esse deu uma amareladinha de leve. Vocês podem ver aí, ó. Né? Eu vou puxar a câmera um pouco pra longe, porque a luz tá atrapalhando um pouquinho. Pronto. Tá muita luz. Olha. Anteriormente ele tava muito mais amarelo do que tá agora, né? Ele deu uma amareladinha muito de leve. Deixa eu ver, ó. Embaixo ele não amarelou, pra vocês verem a diferença, ó. Ó. Embaixo continua sem amarelar. Em cima amarelou. Olha aí. Conseguem ver? A diferença? Tomara que a câmera capte a diferença. Mas vocês viram que não tá amarelão. Não está pior do que anteriormente. Cara, isso aqui tem mais de dois anos que foi feito o Retrobrite. Beleza? Esse aqui, gente. Ele amarelou um pouco mais do que o PS1, né? O PlayStation 1 aqui, ó. O PlayStation. Ó, você vê que nessa lateral ele amarelou um pouco. Aqui no meio tá querendo amarelar. Aqui amarelou um pouco também, né? E embaixo não. Mesmo esquema, ó. Embaixo ele tá cinzão bonito. Vê se a câmera tá pegando. Ó. Você vê que a cor de embaixo é um pouco diferente. Mas também não amarelou muito. Mas amarelou um pouquinho. Em três anos, eu acho que o resultado foi bom, cara. Se eu tiver que fazer de quatro em quatro anos, tô tranquilo, né? Esse aqui é um que tem que fazer. Porque esse aqui não vende a carcaça, né? Então esse aqui é um cara que a gente tem que fazer. Só se eu conseguir esses adesivos e pintar. Também tem essa opção. Tá aí, ó. Vocês veem que não amarelou muito. Deu uma amareladinha de leve. Então esse aqui pra mim tá super honesto. Super honesto. Esse aqui que eu vou mostrar agora, ele já amarelou bastante. Olha aí, gente. É o Famicom AV, japonês. Ó. Esse aqui amarelou bastante. Mas que eu me lembre, ele não ficou pior, não. Acho que ele ficou a mesma coisa. Eu vou dar uma olhada no vídeo. Ó. Mas ele ficou meio que a mesma coisa. Inclusive ele veio assim com essas letras em japonês aqui. Aqui, gente. Essas letras em japonês. Tava escrito com aquela caneta de escrever em CD. Sabe? Retroprojetor. Aí eu apaguei com álcool, retroprojetor. E é onde tinha a caneta, ele não amarela. Olha lá. Olha que louco. Esse se amarelou bastante. Esse resultado não foi bom. Mas como só tem essa etiquetinha aqui do lado. O resto tudo é relevo. Esse aqui é um que vai valer pintar. Ó. Atrás não amarelou. Olha ali a diferença. Olha ali a diferença. Esse deu uma amarelada a monstro. Mas também eu acho que não ficou pior não. Depois eu vou comparar com o vídeo. Não ficou pior não. Esse aqui deu boa. Bom. Um dos Super Nintendos que foram feitos também não amarelou. Olha aí. Esse não amarelou. O outro Super Nintendo que eu tinha feito o Retrobrite. Eu passei ele. Também não tenho mais ele. Manchou o roxo. Eu não tinha tirado os botões. Manchou o roxo. A primeira vez que eu fiz. Né. Então eu troquei por esse botão marrom. Mas ele tá aí ó. Cinzão. Bonitão. Então esse é o resultado gente. Tá. Ó. Acho que ficou legal. Ficou legal. Acho que esse aqui foi eu até que. É. Foi eu que fiz esse adesivo aqui. Por isso que ele tá com essa cor estranha. Diferente. Tá. Fui eu que botei esse adesivo. Esse adesivo foi refeito. Tá. Ó. É assim que ele tá. Esse aqui valeu a pena também. Então. Bizarro mesmo gente. Que eu ainda tenho um videogame pra mostrar. É esse aqui. É esse aqui. Esse ficou cor de ouro manchou. Então gente. Eu acho. Né. Na minha cabeça. Que eu vejo um monte de gente. Funciona com um. Não funciona com o outro. Tem gente que fez cinco. Os cinco ficaram amarelados. Tem gente que fez em dez. Aí quatro amarelaram. Amarelaram. Iiiiiiii. Quatro ficaram amarelos. E seis não. Entendeu? Então é bizarro cara. É uma ciência não exata isso aqui. Né. Também eu vi o jeito que só usa água oxigenada. Eu não uso só água oxigenada. Eu uso água oxigenada. Fator quarenta. Misturado com vênish. Mas tem que ser o que tem um peróxido de hidrogênio. Entendeu? Ah mas você vai dizer assim. Ah mas água oxigenada já tem. Sim. Mas água oxigenada gente. É pastosa. O vênish é líquido. Então quando você mistura os dois bem. Você consegue deixar de forma homogênea. Na hora de pintar. Não fica tão grosso. Porque quando tá muito grosso. Fica a marca das cerdas do pincel. Também tá vendo um monte de gente que bota plástico filme em volta. Isso eu não faço. Mas enfim. Esse aqui é o único que eu não gostei do resultado. Esse voltou. Cachorro chora. Voltou cor de ouro. Voltou mais ou menos do jeito que tava. Talvez um pouquinho pior. Talvez um pouquinho melhor. Esse foi o pior resultado. Então tá aí gente. É pra vocês verem. Saberem antes de fazer. Ah e mais uma coisa. Eu vi muita gente falando. Ah enfraquece o plástico. Lenda. Tá aqui ó. Não enfraquece. Miguel. Tá aqui ó. Bonitão. Enfraquece o plástico. Aquele. O plástico racha. Só se você botou algum. Alguém botou algum produto aí. Bisonho né. Botou ácido sulfúrico lá no negócio. Porque cara. Nenhum meu estragou. Arrachou. Ou ficou o plástico mole. E esse é o único que voltou bizarro. Como vocês viram. Os outros voltaram um pouquinho. Mas esse é o mais de bisonho cara. E tem consoles que eu não tenho mais eles né. Tipo Famicom. Tem um Famicom que eu. Ele estragou a placa. Eu fiquei com a placa. E doei a carcaça. Eu não tenho mais a carcaça. Do que eu fiz. O Retrobrite. Que eu fiz no mesmo dia que esse aqui. Também não tenho mais aquela carcaça. E quando eu doei. Ela tava branquinha. Tava legal. Tava bonita. Eu doei aquela carcaça. Então é isso aí gente. Então passei aqui a experiência pra vocês. Espero que vocês tenham curtido aí. Beleza. E eu vou ficando por aqui. Beijo pro Gordo Câmbio. E eu vou ficando por aqui. 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 Obrigado.